Olá meus amigos e amigas tudo bem com vocês eu sou Diego estamos em mais um de nossos vídeos aqui do nosso canal pesca evolution pesca atividades mateiros tradições da roça e hoje é sempre um prazer estar com todos vocês trazendo dicas informações e técnicas boa pessoal hoje é o seguinte vamos atender o pedido aí de muita gente tinha perguntado sobre qual que é o tempero que a gente sempre usa nas lives qual que é o tempero que nós usamos na nossa receita tá então nós vamos passar aqui para vocês como que ele é feito tá a gente já tá aqui na horta eu vou mostrar algumas coisas vou tirar uma outra folhinha para vocês verem tá começando aqui ó pelo hortelã pimenta tá então trama folhinha aqui dele eu vou pegar aqui ó e pegar umas duas para mostrar para vocês para essa folha você quer o hortelã pimenta utilizamos veja é diferente o outro hortelã vai vai para cá mostrar outras coisas aqui ó mas para cá deixa eu pôr aqui as folhas ó e tem a manjeruana tá ou manjericãozinho cortar um talinho aqui ó lá que vai também nós vamos colocar aqui ó o manjericão do roxo tá vendo as folhas cortadas mostrar que o outro também tem um manjericão de duas cores eu vou cortar aqui embaixo vou cortar um talinho dele para mostrar para vocês e esse é o manjericão de duas cores tá vendo que nós vamos utilizar também mas aqui ao lado mostrar para vocês aqui a gente não vai colocar mas aqui é a orégano aqui uma das tocinhas menores não podemos esquecer aqui a boa a salsinha aqui ó ó linda tá nós usamos também vamos lá um pouquinho aqui vou cortar só um conhecido muito conhecido por vocês pegar som aqui para mostrar aí e a cebolinha tá bom você aqui ainda tá crescendo você já vindo vários vídeos do tamanho que chega com a adubagem que nós utilizamos vai também e também aqui ó mostrar o pé aqui para vocês de tem vários lugares mas eu vou cortar desse daqui a alfavaca que é um outro tipo de manjericão tá bom outro tipo de manjericão eu vou cortar aqui vou cortar um galinho dele também e fala essa é alfavaca então deixar ele aqui então é isso que nós vamos utilizar aqui na hora tá bom agora vamos subir lá em cima que o pai já tá esperando lá gente e aí pessoal tudo bem agora nós já estamos aqui o dinheiro foi pegar lá a o cheiro verde que ainda precisava aqui aqui nós vamos dar continuidade no nosso tempero né e aqui a gente vai fazer o processamento aqui cortar aqui rapidinho e em seguida nós vamos pegar a cebola também dá uns corte nela juntar com o alho mas vamos bater tudo no purificador e depois nós vamos colocar na bacia essa bacia aqui ó a gente vai soltar tudo aqui ó e aí tá pronto nosso tempero e vai demistrar um pouquinho de banha né e a gente vai mostrar o processo para vocês é bem rápido tá ok fica aí que nós já vamos mostrar para você rapidinho bom agora pessoal já foi processado tudo o cheiro verde a cebola reservado ali esse sal nós vamos colocar essa bacia aqui ó a gente vai soltar tudo aqui quantos quilos de sal tem aí aqui é tá com 10 kg então nós vamos fazer o no meio dele aqui a gente vai abrir um pouquinho assim e agora o que que nós vamos fazer agora eu vou fazer o seguinte vão pegar o alho cebola e o cheiro verde nós vamos colocar no liquidificador aos poucos nosso liquidificador não é industrial então é um liquidificador assim doméstico assim a gente não pode colocar muita quantidade que vai forçar muito motor então por isso que a gente ficou a cebola a gente vai mostrar para vocês a gronometria dela como que ficou entendeu isso aqui ó e agora nós vamos colocar tudo junto aqui e a gente vai acrescentando aos poucos ali é uma coisa importante que muita gente não sabe a diferença né é que tempero é diferente de sal quando se fala o sal ele realça o sabor né e o tempero agrega outros sabores então aqui a gente tá fazendo que falasse tempero caseiro é sempre a mistura dos dois então colocando um pouco de alho um pouco de óleo né para ele soltar outra coisa importante né isso daqui era uma forma que se fazia no sítio para durar mais quando você já já tava ali meio passado o tempo da cebola e do alho né entre outras coisas né é isso a gente você fazendo um tempero você você guarda né pode guardar ele um bom tempo no estraga você tem sempre um padrão de sabor na sua comida né então agora a gente vai vai ligar aqui e aí 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 tá E aí 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 colocando lá então vai ficar assim como tava falando não se iluda porque não parece mas pesa muito bastante ele então não coloca muito não e nem tenta colocar saúde se colocar você vai queimar isso ele vai ficar assim aí então vai ficar essa massa nós vamos incorporar lá e assim por diante a gente vai batendo e vai fazendo esse mesmo processo ok então a gente vai colocar aqui só mostrar esse aqui né e que nós vamos fazer mesmo esquema deixa isso daqui e daqui alguns minutinhos a gente volta tiver tudo pronto isso daí para mostrar para vocês os próximos passos isso bem agora pessoal voltamos aqui terminamos de processar e bater no liquidificador qual que é a diferença nós fizemos o seguinte a primeira remessa que nós fizemos aqui usamos o liquidificador o liquidificador ele forma uma pasta como nós ia fazer a quantidade meio grande o liquidificador ele fica muito pesado para ele só que quando você quer um tempero assim mais uma pasta assim você faz no liquidificador agora o que nós fizemos usando o processador ele fica essas partículas aqui aí parece que foi tudo picadinho assim na mão entendeu aí o seguinte veja bem essa diferença mas no final tudo o tempero e aí a gente colocou aqui ele não fizemos com pimenta entendeu é só o sal o alho a cebola os condimentos no cheiro verde e não colocamos pimenta né então aí pimenta é a gosto de cada um e agora nós vamos incorporar tudo aqui a gente vai ver agora a textura porque ele não pode ficar muito mole entendeu ele tem que ficar meio solto você trabalhar com ele e aí conforme a gente vai trabalhando aqui mexendo se precisar mais sal a gente vai colocar mais sal e vai colocando um pouco de óleo também aqui o gordura pra pra dar mas ficava homogênea ele mas agora a gente acompanha a gente aqui que a gente vai fazer um trabalho agora detalhe importante né que as pessoas não sabem mas isso aqui é uma forma de se você conservar em condimentos e tudo mais né fala com o pessoal quanto tempo isso aqui dura esse tipo de tempero já que ele é tem muito sal e tudo mais então não vai ter nenhum tipo de proliferação aí a corto prazo né é a gente que nós fazemos aqui a gente cozinhamos bastante aqui usando bastante pelo é mas pode deixar aí cinco meses seis meses porque sei que não tem validade nem porque ele não vai estragar por causa do sol né então vai ficar de preferência quando se for armazenar se armazena ele numa uma vasilha leitosa não pode ser transparente nem saquinho prático transparente você pode pôr no saquinho mas você tem que guardar dentro do armário que não pega a luz porque aí o que acontece ela oxida né mas se você colocar numa uma vasilha bem tampadinha leitosa aí você vai ter essa essa cor aqui essa mesma cor que ela fica aqui ela não vai perder entendeu se você colocar no transparente ela fica meio meio opaco lembrando o seguinte a melhor opção de todas seria um pote de vidro a transparente mas você deixa longe da luz solar guardado né porque no pote de vidro não vai sair tipo o cheiro né gente parece brincadeira mas se colocar em saquinho as coisas conserva conserva né mas você colocar por exemplo numa numa armário alguma coisa pega o cheiro em tudo que tá lá e esse é um dos motivos que você tem que ter um a parte do liquidificador um copo né copo tem que separar o copo porque se você bater alho no copo depois você vai usar para fazer um suco fica aquele cheiro lá no plástico né que pega e pega no suco daí pega no suco a menos se você gostar de alho bastante suco com alho bom né chá de alho né para gripe ter alho para gripe o mel limão é e até uma coisa interessante o alho né que quando você consome tenha-se o hábito de se alimentar na sua comida com um alho né mas ali que eu digo sim não é esse alho assim que só aquele pozinho parece não é o natura mesmo o alho mesmo cebola você é um repelente natural os os insetos pernilogos eles tendem a não atacar você então é um repelente natural entendeu se você come bastante além de fazer bem para a saúde você os insetos não vão te apreciar muito porque cheira do alho eles não gostam sem contar que o alho né ele tem aí é bem conhecido já toda a parte de antibióticos propriedades que ele tem e junto a isso também vai colocar chegar um pouquinho mais de sal isso por um pouquinho mais de sal junto a isso também o alho é conservante né então muito dos condimentos eles são conservantes também nesse sal aí hoje nós estamos usando o sal comum né tem também o sal boiadeiro que a gente usa aqui é mas usa o boiadeiro só que como esse aqui é foi assim preparado né veio aí a gente Deus preparou para nós um os irmãos deu um sal para nós aí nós não podemos desperdiçar não então nós usa tudo aqui não perde nada que nós usa tudo vou mostrar aqui enquanto vai tá cortando lá para vocês já chegou aqui ó tá vendo essa textura que tá aqui aí ela tá uma pasta eu 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 gosto de trabalhar e mais mais seco um pouco quem quiser mais úmido assim não tem importância só que eu vou vou acrescentar mais sal aqui para deixar mais solto né porque se colocar no sal o que que acontece ele vai ficar soltinho mais ou menos essa textura que tem que ficar aqui aí ela tem que ficar o tempero assim tá vendo ó e aí teria que ficar assim aí tá chique tá vendo falar lembrando que aí fica mais carregado no sal e tem que tomar um cuidado né que muitas vezes a gente a gente vendia e tudo mais isso daqui e a pessoa ia fazer e usava essa quantidade como se fosse o sal normal normal essa aqui você pode até fazer dos é gosto mas eu prefiro daquele jeito assim a lá tá vendo é olha como é que ela fica eu já gosto mais soltinho você chegar só que isso aqui é fácil é rapidinho seja começou a cozinhar com isso aqui você vai sentir falta quando você não tiver ele porque é super prático rapidinho você vai temperar um bife uma carne porco você vai fazer o seu feijão o arroz já tá tudo aqui ó não precisa se preocupar é só colocar ali na panela ali e fritar os ali o temperinho junto ali tá pronto o seu prato né lembrando aí do ponto de vista de sobrevivência para acampamento para pesca excelência na época você já leva pronto ali você quer fazer um peixe ali na hora você não quer levar muita coisa leva aí um potinho com esse tempero resolveu tranquilo vai mais um olha só tá o nosso cheiro então que delícia a questão de pimenta gente né como nós falamos aqui nós não colocamos tá até por causa da mãe ela não 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 gosta assim de pimenta forte nem nada então vai ser tem que lembrar o seguinte o tempero também com o tempo ele vai curtindo né isso curtindo é esse daqui ó esse é o boiadeiro o sal de gado lembrando para galera tomar cuidado que tem alguns sais que usa pogado que tem aí medicamento e as coisas não é esse sal que tem medicamento é o boiadeiro só por isso pediu boiadeiro eles já vão já sabe o que fala que é aquele sal comum boiadeiro que dá para a vaca para o gado no coxo é isso aí é o melhor sal que tem bem aqui tá finalizado aí vocês estão vendo que aí incorporou ele ele chegou no ponto que nós queríamos entendeu então olha lá tempero soltinho e que nem o dia que falou cheiro tá demais cheiro de fome é isso aí pessoal né agora acho que nós chegamos aqui nessa missão e ao fim passando para vocês espero que vocês tenham gostado né e faça na vossas casas e outra ensine ensine para os mais novos pra que a a nossa cultura né da culinária e a tradição nossa não venha morrer né porque eu sei como que é às vezes a comunidade tá chegando e o pessoal tão deixando de de fazer muita coisa que fazia e tá ficando no esquecimento mas isso aqui ó isso aqui é uma coisa assim que vem de geração para geração então tá aí né pessoal pra vocês não fica as dicas aí tudo mais né façam na casa de vocês é simples tá você não precisa ficar aí comprando no mercado você sai fora tá você tem muita qualidade fazendo dessa forma você sabe o que você tá colocando e tudo mais tá bom bom eu espero que vocês tenham gostado tá eu não posso deixar de agradecer a todos aí que sempre participam do canal muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores galera links aí na descrição do vídeo tem um monte de desconto tem um monte de coisa única para quem é do canal tá acessem aí tá e eu normalmente como disse vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado como sempre falo participem do nosso canal quem não se inscreveu se inscreva deixe seus comentários avaliem nossos vídeos se quiser apoiar a nós ainda muito muito mais nos ajudar muito torne-se um membro tá e aí você vai ter também conteúdos exclusivos bom gente aqui foi o Diego meu pai ali português muito obrigado por ter assistido Obrigado.